Música Começou a Pereira de Jesus Santos Tô gostando daqui do movimento, né? A minha experiência tá sendo muito boa Até porque eu senti até vontade de tomar algumas aulas aqui Então tá gastando muito de evento e a recepção tá sendo boa Muito boa, muito boa Minhas coisas já praticamente já acabaram Que bom, então a procura foi grande? Foi muito grande É a primeira vez que eu trabalho aqui com esse evento É a primeira vez Bacana, e pretende voltar então? Pretendo, pretendo sim, eu quero ser convocada novamente Música Música Meu nome é Ivy, Iviane, estanque Tenho 36 anos Sou professora aqui do Cuca, né? Há 12 anos No teatro infantil, infanto juvenil É, e depois da pandemia, né? A gente tá retornando aí com toda a força O primeiro semestre foi um pouco mais fraco Porque só tinham os alunos na casa Mas agora no segundo semestre a gente tá bombando A gente tá tudo cheio É, hoje tem um evento aqui também Que tá bem, bastante, né? É, movimentado Então eu acho que o Cuca, na verdade, é importante pra feira Né? Como um todo Como um centro de cultura e arte É... E as pessoas respondem bem aqui, né? O caso de vir aqui De participar de evento Participar das peças Das oficinas Então eu acho que é importante É, o que a gente tá tendo no evento do Aberto do Cuca hoje? Quais são as oficinas? Pronto A gente tem oficinas aqui hoje De dança É... Música É... Oficina de mosaico Oficina de pintura De escultura, né? De artesanato É... De desenho E também A gente tá tendo também shows Apresentações de espetáculo Infantil Infanto, juvenil Adulto É... Vai ter show mais tarde Na média de música mesmo Tem rap Então todos os... Na verdade, assim Todas as áreas de cultura Estão sendo feitas aqui hoje Abertamente Graduitamente Até as 10 horas da noite Eu acho E você fica à frente De alguma oficina? Trabalha com que público? Trabalho aqui com infantil Né? Infanto, juvenil Então eu dou aula aqui Aos meninos De 7 anos até 11 Né? Estourando aí 13 anos Já tem 12 anos que eu tô aqui Né? Então eu tenho 3 oficinas aqui E aí eles participam da oficina Por 3 meses e meio E no final do ano Que tem o Citoca Que é o festival de teatro daqui Eles apresentam o espetáculo Pra comunidade E é aberto a um público Então esses meses? Exatamente Aí pro pessoal ver Como é que se desenvolveu A oficina e tal É a finalização deles Bom A minha história no Cordel É longa Porque eu convivo Há mais de 50 anos É... 40 anos Só como folheteiro E mais de 20 anos Como cordelista A diferença do cordelista Pra folheteiro É que o folheteiro Era o representante do cordelista Aí eu vim pra Filho Santana E fui trabalhar em uma pensão E lá conheci um cordelista Passei a ser folheteiro dele Do Calvacante Antônio Alta Silva As maiores autoridades do cordel Aqui na Bahia E hoje eu sou considerado Um cordelista Vamos dizer Bom Segundo diz o povo Inclusive como folheteiro Eu sou o único na Bahia Em exercício Entendeu? Porque E no Nordeste Também tá instituição Quanto tempo você tá aqui em feira? Agora vai fazer 60 anos Agora vai daqui mais um mês e pouco E o senhor pode declarar pra gente? Nossa sim O Brasil é um país Construído na riqueza Mas como em todo lugar Também existe pobreza Quem tem muito não divide Pois é grande avareza Ao rico não interessa Se o povo tem poupança Se tem conta na bodega Se resta com a herança Se eu puder não contagia E o pobre é quem dança Vou contar-lhe uma história De um povo de tradição Também faço homenagem A quem viveu no sertão Quem foi o rei do cangaço E não esqueceu o Lampião Então o senhor aprendeu a ler Escrever no caso do cordel? É com o caso do cordel Inclusive eu vim concluir o primário Com 17 anos Que foi pra poder tirar a carteira de motorista Aí eu concluí Aí eu me formei Eu fiz a admissão Aqui na escola Maria Quitérico É o meu grau de cultura É a instituição primária A admissão é Aí o grande cordelista Que eu decorava Comprava no mundo dele E decorava e ia vender Ele botou na minha cabeça E me incentivou pra me escrever Eu escrevia muito errado Como escrevo ainda muito errado Mas a minha filha Que é professora Ela passou a corrigir E hoje ela é considerada Uma das dez melhores cordelistas do Brasil Ali mesmo tem um cordel Que ela participou No concurso do ano passado Da Uefes 70 e tantas pessoas Ela ficou em oitavo lugar Aquilo aí foi o que eu mais vendi Que é sobre a bicharada do sertão Foi o que eu mais vendi Na feira do livro Todas as que eu produzi Eu vendi Entendeu? Então a história é longa Eu ando na rumaria Na corrida de cavalos Briga de gado Onde tem gente O papel do folheteiro É isso aí E divulgar a cultura popular Entendeu? É isso aí E assim É isso aí Era a linguagem